meus irmãos aqui povoado fazenda nova estradinha aqui lá ó rio né e Itpanema a gente vai seguir por essa estradinha aqui estradinha de barro né que você vai passar a gente vai ficar com essa não tem problema nem andar pisando não é aquela lama de esgoto né é água vem desses terrenos só que dá aquela laminada ó aí e 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 aí o opa o pessoal com as câmaria ia levando uma queda feio as pessoas com as câmaras O pessoal que atravessa Foi vocês dois que atravessaram Foi nós mesmo Eita! Valeu aí viu O povo aqui por dentro da rama A sua travessou e veio sair ali Eu vi os ricos de panela Fazenda Nova Vou voar da Fazenda Nova Vou subir aqui próximo da cerca E Pra gente que não vai nadar Essa estrada Ela finaliza aqui Finaliza aqui né Daqui pra lá só o pessoal que nada É E continuou por ali não Então quem carece ali pra ficar Continuou por ali Mas olha como está as estradazinhas aqui do sítio Olha o solzinho da água Bonito né Fazenda Nova Estradinha fica bem as margens do rio Rio Ipanema né Por isso que já tomou de conta aqui de uma parte né Lindo demais Olha lá ó Mostrando tudo aqui Nas proximidades do rio Fazenda Nova Olivença Alagoas né Você pode ver os vídeos nas outras localidades viu Tô filmando aqui só essa estradinha Mas a gente gravou tudo aqui viu Fazenda Nova Fazenda Nova Não é nem um momento não Gravamos partes do povoado né Socais aqui do rio A gente só não foi pro outro lado né Porque não tinha como né Atravessar pro outro lado só o pessoal Que usa as câmaras de ar Ou então o pessoal Que tem um barco alguma coisa né Que a gente não viu eles por aqui ainda Estavam tentando ali com aquele barco mas Não conseguiram mas disseram ali que vão atravessar né Será Se atravessar a gente registra pra vocês o momento viu Estão lá ajeitando o motor Olha O velho momento do cara passando por debaixo do alame Fábio Consegui Agora não tem que mudar pra você passar Agora a avenida postou vai passar aqui pessoal Ai Me lembro do tempo que a A camisa sempre ficava pregada rapaz Quando era a camisa era o calção Tá vendo aí ó Cuidado no enganchar Ainda deixava um thai Um thai nas costas do caba né Um caba se orientar Valeu aí pessoal Valeu garoto Valeu Fábio Fábio agora serviu de cameraman Valeu pessoal Bom a gente tá ficando por aqui nesse vídeo né Tem um monte de vídeo aqui de Fazenda Nova aí no canal pra você curtir viu Então né Ajude aí Visita aí os demais vídeos Pessoal Fique com Deus Até os próximos vídeos Olha o Rio Ipanema Toda vez eu vou dizer Rio São Francisco Rio Ipanema rapaz Esse Rio Ipanema é o que desemboca lá no Rio São Francisco né Olha que maravilha Top né Show de bola Valeu mesmo Até os próximos vídeos Deus abençoe a todos